Recupera a bola. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Partiu sem marcação. E o árbitro apita a pênalti. É a chance que eles queriam pra passar a frente no jogo. Ainda tem jogo, Vilani. Mas marcar um gol agora já força o adversário a se expor ainda mais pra ir atrás do empate. Penalidade 0x0. Atenção! Pegou! O pênalti é dele!